Bola em jogo pra você, ligado na Globo, começa! Quando você jogava a bola, você achava legal o técnico ficar... Vamos, Caio! Vamos, Caio! Quando o técnico fala isso, é porque ou você não tá bem no jogo ou tá participando pouco. Você preferia não ouvir isso aí. É, se ele esquecesse de mim um pouquinho era melhor. São Paulo, já começando com um bom lanche ofensivo com o escampeio. Jogou à frente. Só pra dar mais emoção. Música Coriça é minha filha, Coriça diz que só olha, Coriça é seu amor. Coriça! Vivo em contigo, coriça, não vou em contigo, coriça, não vou em contigo, coriça. Vivo em contigo, coriça, não vou 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 em Abertura Eira que não realize porque amb interface nacionalização é toda a sua história e toda a sua thumbna a vida continua Não para, não para, não para Não para, não para, não para Eu sou Corinthians Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Eu sou Corinthians Eu nunca vou te abandonar 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 Aplausos 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 Rizalo Bateu para o gol! Bateu Ires, palma de noiva! Bateu Ires, palma de noiva! Jogou à frente! E o primeiro tempo termina 0x0. Um tanto frustrante a falta de chance criada, não teve pressão. Do outro lado, bom, pelo menos não passou. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Lá pelo lado direito, Corinthians. Pelo lado esquerdo, São Paulo. Cabeçada perigosa! Tenta a arrancada. Tenta a arrancada. Não para, não para, não para! Não para, não para, não para, dá pra se batirão Não para, não para, não para, não para. Não para, 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 não Boa! 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 Termina o jogo Vai ter prorrogação A gente volta daqui a pouquinho Tem cinco minutos Um minutinho pra gente voltar Na sua cabeça E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Começa a prorrogação Trinta minutos Em trinta minutos Se houver um vencedor Se não a decisão será Nas penalidades máximas Jogou pra frente Mais uma vez com o lateral Ganhou a remissão lateral Corinthians O que você achou? O que você achou? erry too Jovem Pan 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 Sabe que a fase não é boa, toma o gol de empate, vamos ver como reage, Corinthians, pode aumentar ainda mais a vantagem do placar, no estilo dele, foi de encontro a bola e mandou para o fundo do gol, pode aumentar ainda mais a vantagem do placar, bateu muito mal, pela esquerda, que arma enxerga e é canhoto, bateu bem na bola, faltou um bom apoio agora, pegou de raspão nela. São Paulo. Obrigado. Obrigado.